Nessa madrugada, na BR-494, no quilômetro 12, uma carreta que transportava cerca de 30 toneladas de milho tombou e acabou interditando parcialmente a pista. Quem traz mais informações pra gente é o Cabo Ferreira, da Polícia Militar Rodoviária. Cabo, conta pra gente como que foi esse acidente. Segundo o motorista, ele saiu de Boa Esperança, no sentido Pará de Minas. Quando chegou aqui pro próximo do KM-12, na BR-494, fez o sistema de freios, o que fez com que ele perdesse o controle direcional do veículo. E acabou estando sobre a pista de enrolamento. Mas, na verdade, o motivo do acidente pode ter sido pela alta velocidade na pista. A rodovia é bem sinalizada e se o motorista tivesse observado a velocidade que é permitido no local, poderia sim ter evitado o acidente. Por volta de 3h30 da madrugada, pode ter que estilar. Foi aí o motivo do acidente, porque o sistema de freio, que segundo ele usou, eu não vi freinagem na pista, pode ser que tenha sido mesmo excesso de velocidade. E quais são as dicas que o senhor dá nessas situações, para evitar esse tipo de acontecimento? A Polícia Rodoviária tem feito blitz educativo, soltado panfletos, no sentido de conscientizar os motoristas, para que diminua a velocidade, especialmente nas rodovias onde ele não conhece, e obedeça sempre a sinalização existente no local.